Rapaziada Tá ligado né Tá ligado quem faz isso aqui né Quando vem isso aqui já sente que tá vindo coisas interessantes Rapaziada, vídeo novo se lançando aqui no RL Vem a natura do clima hoje De Evoke E hoje a missão que a gente tem aqui é Distribuir a camiseta aí para rapaziada Para os baleiros, deixar um pirulito aí também E hoje temos a Companhia Ilustre De duas pessoas aqui Não aparecem tanto aqui nesse canal Igual você está acostumado a ver a minha cara feia aqui É o menino Pedro Salve Prazer, tropa Tá ligado cara, tá dando soco na caixa Tá estressado Tá estressado É que trollaram ele ontem Entendeu? Trollaram ele ontem Ah rapaziada, detalhe Vocês viram aí, provavelmente vocês viram O vídeo de ontem com a trollagem E hoje Eu quase literalmente morri mano Pega a visão Eu caí da laje Mentira Eu arregacei aqui E mano, se essa viga tivesse entrado Eu não estaria agora contando isso aqui Mano, e se liga no karma Porque por incrível que pareça Olha a sincronia do bagulho E na foto a gente falou que Ele estava com esse baixo enfaixado E que ele tinha quebrado essa costela E por incrível que pareça Ele se machucou hoje E machucou o braço E a costela Diga aí Foi literalmente isso aí Eu agradeci 5 vezes hoje É, tá certo Mas voltando ao assunto do vídeo Rapaziada, hoje Estamos aqui Distribuindo a camiseta Para a rapaziada É o seu nome Os baleiros Camiseta mansão É as novas já Mansão Maromba Atrás é mais simples E vamos deixar um pirulito aí Para estar ajudando ainda A renda da rapaziada aí Que está nesse frio de São Paulo aí Na porta de balada aí Metendo o macho Daquele direitão E esse é o jeito que a mansão Maromba Toguro Consegue ajudar essa rapaziada aí Quem vai falar é o frio de São Paulo Quando eu vim só com o ombro Essa mangalã aqui Tô lascado Olha meu amigo Vamos abordar um cara ali já Rapaziada Bora Camiseta Eu vou falar Esse salaronga Ó Vem pai Vem pai Vem pai Vem pai Vem Vem pai 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 Você tem Eu não sei Com a família, obrigado Estudar? Estudar, se é alguém na vida E todo dia você coloca aqui? Todas as três, como que é? Sexta e sábado E só aqui que você vença? Um bom tempo aí Boa noite Tem pouco baleiro aí também, né? Pouco baleiro Mas geralmente fica Um na esquina Uma ali no centro da mesa e o resto Um lado do outro no centro da mesa Olha lá, tem uma moça lá Vamos lá, depois a gente volta pra cá Vai botar aí, pai Pra levar a comida na mansão? Vai ser aí, pai É, está bom 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 Boa de frio Boa de frio Boa de frio da mansão maromba Cadê? Esse é o cara Abriu o gurum para pensar o carro dele Quer dar um pão bom, pai? Já tem Ah Deu mais dois E aí, pai, só no correria? Pai, nunca te perguntei Qual que é o intuito que você está no corre todo dia aqui, terça-feira Nas cortes de balada, vendendo aí Quer saber sua história Quer saber sua história para aparecer um cara lá para motivar o rapaziada Meu correio é tirar minha habilitação e comprar minha moto E comprar o meu terreno É isso? E ajudar minha mãe E aí, pai, estou aí Eu ia mandar mensagem Você não me mandou mensagem lá, velho? Não, eu mandei, né? Segundo eu respondi Obrigado, hein? Segundo, obrigado, hein? Hoje estamos aqui Querendo saber a história dos baleiros Quantas histórias, pai? Rapaziada, esse cara aqui Todo rolê que a gente vai fazer ação Eu vi nesse cara, mano Então esse cara aqui é o cara que pode falar para vocês aí de verdade Do que é estar nesse cara aí Quando ficar na luta todo dia Em frente a balada Às vezes pegar um pessoal meio estranho Qual que é a ideia, pai? Cara, fala assim A minha história Foi um risco muito grande Eu trabalhava de estrada Em dois empregos Só que eu vivia uma vida estável E recebendo uma coisa que eu não... Não me sentia bem É, não me sentia bem E eu simplesmente arrisquei O único dinheiro que eu tinha a investir Graças a Deus deu certo Não é porque deu certo comigo que vai dar para todo mundo Mas graças a Deus deu comigo E hoje eu agradeço a Deus pelo risco que eu tomei E acabou dando certo Mas Valeu muito a pena E além de tu Tu tem outras pessoas que trampam para você também Tem um funcionário E tem a minha esposa que fez a mesma coisa que eu Saiu, custou bastante Para assim Acreditar ali que ia dar certo Aí ela viu, né Pô Ela saia para trabalhar o mês inteiro Ganhava um salário mínimo Aí eu numa semana chegava e falava Pô amor, eu fiz Um dia a dia Aí foi custando, custando E acabou que deu certo também E é daqui que tu tira sustento inteiro da tua família Costumo dizer que Quando eu era CLT Eu andava a pé A gente tinha uma casa Pequena Não dava para ser sustentado E hoje graças a Deus Por conta dos riscos Você fala Pô, para mim manter isso aqui Eu preciso de um carro Porque agora eu preciso estar aqui Amanhã eu preciso estar lá E aí você basicamente foi obrigada a comprar o carro E aí a casa é a mesma coisa Fala, pô Eu fiquei bem de vida Pô, vamos para uma casa maior Vamos arriscar um pouco mais Porque é um trampo difícil, né Não é um trampo fácil Lidar com gente é foda, né Mas você fala Pô, você se esforça bastante todo mês Por que eu não posso ter um conforto maior? Não é Então isso aí é motivação para você, rapaziada Que fica em casa aí com o Sanabunda Te reclamando, olhando para o teto Mete a pedra e vai trampar, filho Sai do CLT que o CLT não dá futuro para ninguém Vai trampar Vamos ver por lá Satisfação E aí, pai Que aí, meu patrão? E aí, como é que tá? Opa Beleza E aí, como é que tá vendo aí, pai? Tá devagar, irmão E aí, como é que tá? Tá bem? Tá aqui, ó Tem bastante ainda Manda aí Mas não aceita Melhor pirulito da região Maçã, maçã, maçã Maçã, maçã Maçã, maçã Eu tiro três vezes mais o valor do Um registro de carteira aí Mas e a questão de lidar com pessoas, pai? Ah não Porque igual no JK lá, o pessoal é mais chatinho, né? É, mas assim Isso aí vai da educação da pessoa, né? Onde você tem educação, você chega em qualquer lugar Não adianta você ser ignorante com ninguém Que você não vai em lugar nenhum, entendeu? E assim nós vamos andando devagarzinho, entendeu? Pegando todas as baladas de São Paulo Todas as baladas nós faz aí, entendeu? E você, amiga Você tira todos os seus sustentos também? Meu marido também trabalha, mas eu ajudo financeiramente Mas a maioria da parte daqui do meu sustento eu consegui pagar minha casa Então... Vendendo aqui? Vendendo venda Caramba, que legal Hoje eu fiquei desempregado há 3 anos O meu irmão me colocou aqui e a gente... Eu consegui pagar minha casa Ah, vocês são irmãos? Eu sou meu irmão Vocês são da onde? Daqui de São Paulo mesmo? São de São Paulo Da onde? Eu sou do Grajaú, depois do Grajaú aí vier... Jardim pra Vila Natal Não? Viaja A gente mora do lado Caramba, que legal, velho Mais uma motivação pra você aí, rapaziada Que fica em casa coçando o saco aí, coçando a bunda, reclamando da vida Vai fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro pelo amor de Deus Já viu? O sol, chuva, nós estamos aí, entendeu? Não para Pra Deus é só saúde, né? Porque o resto a gente consegue trabalhando Que não tem luta, não tem vitória Então vamos lá, né meninas? É, tem que trabalhar Isso aí Vamos colocar a camiseta da Maçomaromba aí, ó Entendeu? Sim Entendeu? A melhor marca do Brasil aí, ó Toguro Maçomaromba, entendeu? Inclusive eu não sei o meu papo dele Que ele postou esses dias com o Torunga, hein? Ele? Que isso, hein pai, tá com moral, hein? Ele postou no Face dele, no Insta dele com o Torunga Ó, não tem um aí pra dar parceiro do estacionamento, não? Não tem, mano, todos os camisetas contaram Mas terça-feira, terça que vem Que isso aí, ó Tá vendo? Pega aí, ó Atença que vem entrava pra você Que você te reza Vou tirar aqui, vou colocar ela já pra... Já põe, Matheus Já pra fazer o propaganda aí É, pô É só o baró, mano Opa Vou deixar aí tua roupa Vocês estão descartando? Obrigado Você pega os pães, hein? Quer? Descredo? Ó Descredo? Obrigado Agora tá no estilo, hein, pai E vai pra casa Tem que mudar de tronca Calma, meu amor Eu tô de trocar aqui, né? A gente vai... Obrigado Ó Obrigado, Deus te abençoe Vem com isso Pra começar o movimento Eu falei Vou sentar um pouquinho Quando começar o movimento A gente vai... Tá meio fraco, hein, tá É, hoje tá devagar Mas vai dar o movimento aí, cara Vai sentar cedo ainda Começa só depois da meia-noite É, chega o pessoal mesmo É, chega muito difícil Dia de terça-feira Mil e meia... Meia-noite Começa a chegar os clientes Caraca Vem um atrás do outro Vem um e o outro Mas é isso Muito obrigado, viu Boa noite Boas vendas pra vocês aí, brigadão. E pra cima, pai. Bom trabalho, viu? Bom trabalho, faz tempo? É, faz tempo que eu te vi. Viajando e gravando muito aí. É? Tá certo? Valeu, valeu. Valeu, tamo junto. E aí, rapaziada, noite paulista. Dá valor pra quem tá trabalhando, né? Deixa eu te fazer. O Alto Guru sempre fala, nada a ver se o trabalho. Então, esse é o vídeo de hoje, uma motivação um pouco diferente aí pra você poder tá... O que você tem a dizer, Edson? O que você tem a dizer? Mano, quem quer faz, né? Quem quer faz, não dá desculpa. O mano ali falou, ganha mais do que um salário mínimo ali, três vezes mais que um salário mínimo aí, de gente se matando aí. Ah, é vergonha, é vergonha? Vergonha é passar fome. Entendeu? Isso que é vergonha. Você tendo saúde, poder fazer a parada, aí não faz. Entendeu? Mas é isso, que leva de muito pra ações. Vergonha é matar, roubar e dar desculpa falar que não arruma emprego, porque o governo não dá emprego. Aí fala, ah, coloca a culpa no governo, não coloca a culpa no tempo. Olha, hoje frio, entendeu? Tá aí no frio, chuva, sol, o que for que tiver, o rapaz tá aí, né? E vai que vai. Então, é isso aí. É isso aí, rapaziada. Curte, compartilha, se inscreve no canal e só bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.